Fala pessoal do canal, tá começando aqui mais um Crise nas Infinitas Barbas pra gente falar de um material diferente que eu passei na banca e resolvi dar uma arriscada e falei, deixa eu ver qual é desse material aí e o material é esse daqui Tex Wheeler, as aventuras de Tex, quando jovem material da editora Mythos, esse é um dos materiais que vai pra banca, tá? ele tem a capa com o papel cartão aqui na capa, tá? com papel pisa-brit, aquele famoso papel jornal aqui dentro são em torno de 66 páginas de quadrinho ao preço de R$15,90 essa daqui é a edição número 23 do material e aqui a gente tem uma história fechada, tá? eu comprei essa edição aqui de maneira totalmente aleatória porque eu queria ter a experiência de comprar uma edição aleatória qual foi o objetivo por trás disso? a gente tem o conhecimento, tá? e eu passo aqui pra vocês todo dia que eu faço uma review de materiais da Boneg eu falo pra vocês que as edições podem ter uma história de pano de fundo, tá? elas podem ser uma continuidade mas geralmente cada edição traz uma história fechada que ela tenha um maior por trás mas ali a gente tem uma aventura fechada então eu não posso ficar recomendando pra vocês compra qualquer número vai lá, compra, se divirta tenha coragem, arrisque e eu não fazer o mesmo esse é o primeiro ponto eu tenho que fazer o mesmo eu prego isso nos quadrinhos de super-herói eu falo, cara, tá afim de começar a ler qualquer personagem seja vai na banca e compra ah, mas é o número 35 que se dane, cara? vai lá, compra eu comecei a ler quadrinho assim um dia eu fui na banca e comecei a comprar não entendia nada era moleque tô aí até hoje tá há 20 e poucos anos comprando quadrinho é isso que deu falei, vou lá e vou comprar uma edição aleatória mesmo vou comprar, não vou comprar um dos materiais que eu já tô confortáveis Dylan Dog, Julia não, ou o nosso querido mais com o vento que eu ri e me amarrei não, vou pegar um material aleatório o que que eu vou pegar? Ted Swinger Aventura de Texicão de Jovem foi gay achei arte espetacular vou mostrar aqui pra vocês a arte é é uma brincadeira tá a brincadeira de mau gosto isso aqui, meu irmão olha a arte isso aqui a gente sabe que as revistas da Boneg são bem desenhadas mas isso daqui é é um escárnio, né aquele negócio de brincar com a nossa o cara que desenha isso aqui fala assim tu desenha? olha o que eu faço, né ok? pelo amor nossa o cara desenha demais nas mãos da lei o nome dessa edição tá o nome do desenhista é Rubini deixa eu ver se eu acho mais do nome dele aqui não e o texto ficou por conta do Bozeg vamos lá mito é Tex e autores e desenhos de Itagans eu ainda tô entrando agora já sei quem é o Manfred já sei quem é o um Berardi aí eu tô começando a descobrir os caras mas ainda não sou nenhuma sumidade nisso não então não sei quem vocês ficam ainda, tá? Tex Wig as aventuras de Tex quando jovem trazem óbvio as aventuras de Tex mais jovem do que o material normal tá Tex tá contando essas histórias do passado dele e a gente vai relembrando junto tá então a ideia é pegar alguns acontecimentos algumas coisas da cronologia do Tex e contar com detalhes contar o que aconteceu de verdade mostrar pra gente e usar mais essas coisas que talvez já tenham sido abordadas ao longo dessas décadas de Tex talvez um comentário exemplo, tá? é o que eu entendi aqui pelo material teve um comentário eu fiz tal coisa em tal época e tudo mais convivi com fulano vou mostrar aqui nessa edição então o objetivo é meio esse esse material é um material recente isso aqui saiu em 2018 não, em 2020, cara é um material totalmente novo setembro de 2020 na Itag então é um material totalmente novo a gente tá seguindo a leitura aqui basicamente junto com esse Itagiano só com a distância da da mídia traduzir fazer o editorial e botar na banca então é um material bem novo e inédito aqui nessa edição especificamente a gente tá acompanhando um fim de uma de uma grande história do Tex envolvido no exército que ele tá na Flórida e não tá ali no velho oeste e tudo mais ele tá lá no meio dos crocodilos daqueles rios lá daqueles pântanos lá então é um material que passa num cenário um pouco diferente numa época diferente e que já aconteceu muita história Rodrigo então não dá pra entender pô que furado não é por aí não tá existe todo um editorial que te norteia bastante a respeito do que tá acontecendo do que aconteceu até agora e dá pra ler tranquilamente tá aqui a gente tem uma história fechada que você consegue pegar o fio da miada de onde tá andando e ela vai concluir e você fica satisfeito com essa leitura se você precisar tá vou dar um grande exemplo pra essa edição aqui hoje hoje eu estava nessa situação eu ia pegar ônibus eu ia ficar esperando tal e eu não tava com nada na mochila pra ele nada porque eu achei que ia ter alguma coisa nova na banca e não tinha eu poderia ter chegado e comprado essa edição aqui levado no ônibus eu ia lendo ia ser aquela diversão pro ônibus que ia ter uma história fechada aqui dentro sem um grande custo sem uma grande dependência de leitura de cronologia de entendimento eu ia me divertir com uma aventura que isso aqui é uma aventura e pronto se eu quiser continuar a ler o taxi nessas aventuras quando jovem e tudo mais eu posso ou essa edição funciona enquanto edição sozinha só pra eu ver e me divertir com essa aventura tá se eu tivesse seguido todas as edições anteriores eu teria um entendimento maior e uma diversão maior sim provavelmente ela enquanto edição fechada e totalmente aleatória no escuro na banca funciona sim também é uma leitura possível tá então esse é um ponto importante cheguei lá sem fazer ideia do que era folguei achei bacana a arte e o preço 15,90 vou levar e vou fazer um review pra galera foi isso que aconteceu e estamos aqui agora por causa disso beleza vocês viram o acabamento aqui do material viram a arte espetacular que a gente tem aqui dentro e aqui a gente acompanha realmente uma aventura do Tex envolvido aí num grande num grande esquema de traição soldados tentando matar índios e trocas de comando suspeitas tentativas de homicídio e uma história que é uma aventura tá não é aquela aventura altamente complexa com uma trama intrincada e tudo mais não é uma aventura clássica cara é uma grande aventura mesmo tá então tem boas sequências de ação tem aquelas reviravoltas de personagem ah fulano matou não não matou quase matou e aí ele fez determinada coisa achando que ia fazer que aquilo ia ter um resultado e não teve teve o resultado contrário tem algumas reviravoltas assim e a revista ela tem um desenrolar aventuresco que funciona perfeitamente como uma leitura de entretenimento sem você ficar preso em grandes amarras obviamente eu reitero aqui que você teria uma experiência maior com uma leitura mais completa porém ela também funciona enquanto edição fechada o que acontece muito pelo que tá pelo pouco de experiência que eu tenho no mundo da boneca é que as histórias tem uma carga um pouquinho maior não cronológica eu não vou dizer que tá mas elas tem uma continuidade maior dentro de suas revistas as histórias costumam ter três edições não que você não possa ler uma delas aleatória tá mas ela é uma história que se desenrola um pouco mais ela tem um pouco mais diferente do de um andog que edição é uma aventura dele fechada a julga é um crime ali fechado tá o o o Mágico Vento tem uma uma continuidade tem mas é um caso fechado que o Mágico Vento tá envolvido tá e aqui tem um pouco de dessa aconteceu muita coisa aqui é o fim aqui é a conclusão dessa parte a partir do próximo número a gente tem uma nova coisa que vai acontecer o tex tá saindo desse da Flórida que tá saindo daquela área pra ir de volta pro oeste e lá sim no tex vai rolar as aventuras mais mais parecidas com o que talvez com o que aconteça na revista falando aqui pouquíssimos contatos com o tex na vida e tem anos que eu não leio alguma coisa do tex então é um material que funciona assim acho que se você tem curiosidade cara não custa nada custa aqui o 90 tá mas nesse momento 1590 é uma das opções mais baratas que você tem na banca pensa nisso tá acho que se você tem uma lacuna como eu tinha de estar na precisando eu preciso de um material de leitura vou ficar um tempo parado esperando alguma coisa numa fila num atendimento ou dentro de um ônibus e tudo mais eu preciso de uma leitura não tem nada é uma opção que funciona é uma opção que você não vai falar assim porra tem um negócio tão ruim Rodrigo eu comprei isso aqui mas não não tem cara tu vai ver um monte de tiro tu vai ver crocodilo tu vai ver reviravoltas é ah então vão prender fulano aí o cara foge meu Deus vão perseguir tem tudo isso tá tem toda aquela aventura o tiroteio o bang bang o velho oeste embora seja no meio de tudo molagado aqui mas ainda é o velho oeste tem tudo isso e acho que é um quadrinho divertido e que pode servir como mais uma vez é mais uma porta de entrada pra você começar às vezes essa sua leitura aqui você pode ficar apaixonado pelo estilo de narrativa que tem aqui fala cara que arte sensacional e tal que material bacana e aí tu passar a comprar as aventuras de texas quando jovem cara todo mês tu vai na banca atrás disso aqui pode se tornar uma nova leitura pra você sem você fazer um risco de grande investimento orçamentário sem grande preocupação de ah cara não vou pegar uma revista do tex que tá no número 357 não vou pô entendeu não é essa a ideia a ideia é que você conheça o personagem e descubra que sim é possível acompanhar a partir de qualquer momento seja o tex ou seja outro desses materiais da boneca que você encontra na banca e você pode descobrir que é uma grande leitura tá que é um grande material e o bom desse aqui é o que eu falei é a questão do custo-benefício você descobre o que é o tex com uma leitura moderna não é um material datado com uma arte estranha você viu que é arte espetacular o material tem um roteiro redondinho que funciona com fluidez tá bem agradável com personagens construídos com ação com aventura com reviravoltos com tudo que você precisa com todos os elementos aí 60 páginas aqui 66 páginas que vão te dar o entretenimento que você quer pode ser a sua tentativa de abrir o seu mercado abrir a sua mente para novas opções de leitura e por que não acabar descobrindo que você adora esse cara que você só tinha ouvido falar e você quer começar a ganhar a partir de agora tá então acho que Tex Wigger as aventuras de Tex quando jovem esse daqui que é o volume 23 pode ser uma opção tá e falei pra vocês cheguei lá e comprei com a cara e coragem me dá essa edição aí tá vou ver qual é desse material e dá pra ver tranquilo arrisquem tá arrisquem procurem na banca é um material de banca procurem na banca e deem uma chance ah Rodrigo a edição tal tá custando 30 e pouco essa edição aqui é baratinha quer começar a ler alguma coisa diferente esse ano é um ano diferente é um ano de reajustes é um ano de edições com formato diferente é um ano de e até com qualidades questionáveis né a gente tem que ir buscando novos caminhos cara porque a gente não vai parar de comprar quadrinhos a gente ama isso daqui a gente vai continuar lendo mas o que que a gente vai continuar lendo aonde a gente vai investir o nosso tempo e dinheiro vamos buscar novas coisas vamos abrir o leque quanto maior for o seu leque mais fácil é de você se um caminho pra cá tá ficando tortuoso tá ficando difícil você buscar outras opções você buscar outras alternativas tá então acho que que isso daqui pode ser uma porta de entrada pode ser um primeiro passo pra um novo caminho pra você descobrir uma nova coisa esses materiais vendem na Amazon sempre tem algum descontinho ali pequeno tal mas tem a opção do frete grátis e também vendem em sites da Meet sites da Meet sempre tem alguns descontos interessantes de vez em quando tem aqueles descontos bizarros e é o que eu falo aqui sempre vai comprar uma Goldedit bota uma dessas no meio pega uma que esteja com descontinho bota uma no meio pra arriscar pra ver qual é eu fiz isso das últimas vezes foi lá arrisquei com o Dylan Dog foi lá arrisquei com o Júlia né era um material que não tinha na banca e faz um risco desse ou então junta logo um monte e diz pô vou arriscar um monte Rodrigo tá em promoção lá vou botar uma da Júlia uma do Dylan Dog uma do Martin Mystery uma do Mágico Vento vou botar tudo e fazer um pacote pode ser uma alternativa você vai descobrir que existe um universo muito maior que tem muita coisa boa e que as vezes a gente tá deixando passar aí por falta de informação tá acho que dá pra começar a virar ainda esse jogo sempre dá beleza então foi isso espero que você tenha curtido aqui esse programa tá espero que você descubra novas coisas descubra o mundo boneque descubra que tem muito material bacana mas muito material legal beleza então escreve pra mim o que você achou do programa o que você acha de boneque o que você acha de tex o que você acha da mito escreve tudo aí pra mim aqui nos comentários beleza se inscreva aqui no canal espero que você tenha curtido aqui se você é novo aqui seja muito bem-vindo espero que você tenha curtido aqui o programa então se inscreva e ative a notificação do sininho pra você ver os outros programas também e se inscrevam no Facebook e no Instagram do Barbas que acontece sempre muita coisa bacana por lá também beleza então foi isso aqui comigo Rodrigo com mais um review de quadrinhos um abraço e até a próxima